Olá, meus queridos amigos e amigas, muito boa noite a todos. Aqui é o Dr. Rocha, mais uma vez, para batermos um papo sobre um tempero, sobre um pó que pode ser usado na forma de tempero e pode ser também usado na forma de cápsulas, em alguns casos. Quero conversar com vocês sobre a cúrcuma ou curcumina, que é o princípio ativo do açafrão, presente também no curry. Então vocês imaginam um tempero que, além de dar um sabor melhor para a comida, tem também propriedades anti-inflamatórias, tem propriedades antioxidantes, é riquíssimo em minerais diversos, ajuda na imunidade. Imagina aí, que coisa boa, não é? Esse tempero existe, é o açafrão. E o curry também tem curcumina, ou cúrcuma, que é o princípio ativo do açafrão, que é muito bom para manter a saúde, muito bom para diabéticos, muito bom para quem quer emagrecer também. Mas é claro, o aliado sempre é uma alimentação certa, uma alimentação de baixo carboidrato, porque o excesso de carboidrato que é o verdadeiro causador desses problemas todos. Gente, o que é o açafrão então? O açafrão é conhecido também como açafrão da terra, né? Cúrcuma também é outro nome que você pode dar. Falso açafrão também, tem pessoas que chamam. E o açafrão é uma raiz proveniente bem familiar com o gengibre, bem próximo do gengibre, né? Isso é interessante, porque o gengibre tem propriedades parecidas, mas um pouco diferentes também. Tem outros benefícios. Mas eles guardam em comum o açafrão com o gengibre propriedades antioxidantes. São tubérculos, né? O açafrão tem mais benefícios do que o gengibre. É uma raiz que já vem de ser utilizada, ó, 4 mil anos, gente. Tem noção do que é isso? Quatro séculos atrás já tinha povos lá no Oriente Médio, na Ásia, na China e na Índia principalmente. Só que na Índia ele é mais consumido na forma de curry, né? O curry também contém cúrcuma. E é interessante observar que a Índia tem uma característica muito interessante. O que é que é interessante? Lá praticamente não tem pessoas com demência, com doença de Alzheimer, que é considerada diabetes tipo 3. Inclusive eu fiz uma live sobre isso. Sobre Alzheimer ou diabetes tipo 3. Se você quiser saber, coloca aí no YouTube, YouTube, Dr. Rocha, live Alzheimer. Que eu falo sobre isso. O açafrão é um tempero poderoso que previne Alzheimer. Tanto é verdade que lá, lá na Índia, você tem muito poucos casos, comparando com o tamanho da população. Uma população bem maior do que a do Brasil, um país bem menor. E tem muito menos Alzheimer do que o Brasil e muito menos ainda do que os Estados Unidos. Ou seja, eles usam curry lá pra tudo. Se você imaginar, sopas, comida, almoço, jantar, eles usam curry de inteiro. E o curry acaba protegendo. Tem um efeito aí excelente protetor de blindar o sistema nervoso central. De blindar o cérebro mesmo, né? Isso é sensacional. Isso aí mostra o poder dessa especiaria. Que tem muitas outras funções, além de proteção do sistema nervoso central. Então é usado no mundo inteiro, já é usado lá no Oriente há milênios. No Brasil é fácil de encontrar. Qualquer supermercadinha aí você tem lá o pozinho, né? Você pode comprar. Se você quiser comprar em cafacúrcuma mais concentrada, é importante. E eu vou te dar uma dica pra usar o açafrão. Se você gosta de pimenta, melhor ainda. Você pode usar pimenta preta. Black pepper ou pimenta preta. A própria pimenta do reino também é interessante, mas a black pepper absorção aí, ó. Absorve muito mais o açafrão. O efeito é muito melhor. Agora, ah, não gosto de pimenta. Tudo bem, use o açafrão sem pimenta mesmo. Mas saiba que com a pimenta, a cúrcuma, o princípio ativo do açafrão, é muito, muito, muito melhor absorvido do que sempre. Entendeu? Então, saiba disso. O açafrão é muito benéfico pra visão. É muito benéfico pros olhos. Ele é uma excelente fonte do que nós chamamos de quê? De carotenoides. O que que são carotenoides? São substâncias que protegem, inclusive, previnem cegueira, previnem degeneração da mácula e previnem também catarata, que é a opacificação do cristalino. O que que é a opacificação do cristalino? O cristalino é uma lente natural que nós temos aqui no olho. É quando ele começa a ficar branco, né? Ficar esbranquiçado. O açafrão ajuda a prevenir isso, gente. Assim como os ovos caipiras. Por isso que é sempre bom usar a dobradinha. Ovos caipiras mexidos com açafrão e a pimentinha preta. Já dei a receita aqui pra vocês, hein? Já dei uma receita especial aqui pra vocês. Pensa só. Ovos mexidos, uma pitada de açafrão. Ah, mas eu quero usar na sopa, use. Ah, mas eu quero usar no frango. Use, sem problemas. Use sua criatividade. O importante é usar o açafrão, tá bom? Prevenção de algumas modalidades de câncer também é outra função importantíssima do açafrão. Tem estudos que mostram isso. Inclusive tem um estudo que mostra que ajuda a inibir câncer. Prevenir, né? De colo, fígado e ovário. Por conta dos carotenoides, que são os mesmos que protegem a visão. Então, assim, eu quero falar agora de uma propriedade muito interessante. Inclusive tem uma história de um aluno do diabetes controlado, o Luiz. O Luiz que já vinha arrastando com diabetes tipo 2 há muitos anos. Eu não lembro quanto tempo, mas eram muitos anos já. Tomando remédio, já tinha começado a tomar insulina. E ele entrou no diabetes controlado, isso já tem mais de dois anos, eu acredito que tem aí quase o aniversário do diabetes controlado. Ele foi um dos primeiros alunos aí, os primeiros meses. E o Luiz, então, o que é que ele fez? Começou a utilizar o açafrão dentro da alimentação inteligente. E ele tomava diclofenaco. E eu tinha falado na época do diabetes controlado, que tem um estudo que mostra que o açafrão, quando utilizado juntamente com a pimenta preta, viu? Importante associar. Ele comprou as cápsulas de cúrcuma importada. Então, ele... Que já vem com a pimentinha, dentro da cápsula. Então, ele fez a opção mesmo de usar mais concentrado. E ele falou, eu vou tirar esse anti-inflamatório da minha vida. Então, tem um estudo que mostra que o diclofenaco, que o açafrão, a cúrcuma, na verdade, doses maiores do que 1 grama, cerca de 1 grama e meia por dia, tem um efeito melhor do que o diclofenaco, melhor do que nimesulida, melhor do que peroxicam, melhor do que esses anti-inflamatórios que você gasta na farmácia. E pior, gente, anti-inflamatórios que vão te causar gastrite, anti-inflamatórios que vão te causar problemas renais, anti-inflamatórios que vão te causar problemas no fígado. Então, preste muita atenção. Você trocar um anti-inflamatório desses por um componente natural, que é a cúrcuma, presentes no açafrão, é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. E ele me contou essa história. Ele falou, doutor Rocha, eu realmente vou ficar só com as cápsulas de cúrcuma. Ele fazia um investimento aí, não lembro quanto que ele comprava, mas quem quiser comprar na farmácia de cápsula, basta colocar aí no Google, cúrcuma em cápsulas, em torno de 500 a 1000 miligramas, ou 1 grama. Você pode tomar aí cerca de 1 grama, 1 grama e meia por dia, até 2 gramas, sem problemas, se você sofre com dores. Fica a dica especial aí. É um anti-inflamatório poderoso, inclusive ajuda a proteger o nosso órgão sentimental aqui, o coração. O coração precisa de antioxidantes. O coração precisa do açafrão. Assim como do magnésio também. O açafrão contém magnésio. Então, ele impede aquela, sabe a oxidação do LDL, que é um tipo de colesterol? Você tem o de partículas grandes e o de partículas pequenas. O pequeno aqui é o problema, que é o agressivo. O pequenininho aqui, e o grandão está aqui. O grandão é tranquilo. Isso aqui o corpo precisa. Só que quando você come essas farinhas, come esses alimentos ruins, açúcar, etc. Boa parte desse LDL aqui vira o pequenininho agressivo. Pum, que vai lá na parede da artéria, que vai causar problemas, que pode causar infarto, que pode causar derrames. Entende a seriedade disso? Então, o que acontece? O que o açafrão faz? Ele vem aqui, pum, bloqueia. Não deixa o LDL grandão virar pequeno, que é agressivo. Que faz mal para o seu organismo. Entenderam, gente? Então é isso. Ele é um antioxidante. Ele mata os radicais livres, que transformam o LDL de partículas grandes em partículas pequenininhas. As pequenininhas terríveis, que acabam danificando o seu corpo. Então, entenda isso. Anote isso se puder. Esse efeito antioxidante, combater radicais livres, ajuda até no anti-envelhecimento. Então, nós estamos falando aí de um tempero, de um princípio ativo, poderoso e sensacional. Já falei do Alzheimer, que ele é muito, muito, muito benéfico para o cérebro. Ah, doutor Rocha, eu quero usar o açafrão para eu emagrecer. Quero emagrecer, eu quero emagrecer. Quem é que não quer? Não só para controlar diabetes, mas para emagrecimento. Junto com a alimentação certa, o açafrão é o tempero campeão. Vai ajudar sim, mas sozinho não vai fazer milagre. Tem que cortar os carboidratos. Tem que investir nas proteínas de alto valor biológico, nas gorduras saudáveis. E também na suplementação de ômega 3, gente. Muito importante. Muito importante. A cúrcuma, ela previne a resistência à insulina, que é a condição onde o seu corpo, ele acaba inflamando. O seu corpo fica inflamado, gente. Ele fica inflamado. Ele entra no módulo de acúmulo de gordura. Começa a ganhar, 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 ganhar gordura, 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 gordura. Gordura que produz hormônios inflamatórios e vai inflamando o seu corpo. É um círculo vicioso. Entendem, gente? É um círculo vicioso. E a cúrcuma, ela vai ser um poderoso aliado, juntamente com a alimentação estratégica, juntamente com a alimentação inteligente, juntamente com o magnésio também, juntamente com o ômega 3. A blindar a sua saúde, seja do cérebro, seja do coração, seja ajudando a queimar essa gordura abdominal. Tem que ser queimada. Gordura visceral, que adoece, que traz doenças. Entendem, pessoal? Ficou claro pra vocês? Então, pode ajudar sim na perda de peso. Aliado à alimentação certa. Como usar o danado do açafrão? Pode usar em qualquer alimento que você quiser. Molhos, sopas, frangos, carnes. E pode também usar na forma de cápsulas, que pode ser de 500mg a 1g, 1 ou 2 vezes ao dia, até 3 vezes ao dia, depende da dosagem. Você pode tomar até 2g, 1,5g de açafrão, que daria de 2 a 4 comprimidos. Depende do tamanho do comprimido também, que pode ser de 500mg ou aquele comprimido grandão de 1g. Pode usar, sem medo. É natural. A ciência nos mostra que é benéfico. É muito bom. E eu quero saber de você agora. Eu quero fazer aqui uma enquete com você. Como que você usa o açafrão? De que forma? Gente, muito bom estar aqui com vocês. Mais uma vez. Eu vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo. Marque alguém. Gratidão por vocês estarem aqui comigo, conversando sobre saúde. Saúde.